Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. O vídeo de hoje eu trouxe um brigadeiro de colher, uma inscrita pediu pra trazer novamente E eu trouxe, aí de um lado tem marshmallow e do outro o granulador. Eu espero que vocês gostem. Como vocês sabem, eu não gosto muito de doce, aí eu vou ler pra vocês também. Eu também trouxe água, né, porque eu não... vocês já sabem. Então eu vou começar experimentando. Meu Deus. Meu Deus. Oi gente, eu tive que dar uma parada aqui, porque esses vizinhos meus aqui do lado Só quer fazer as coisas à noite, nunca vi isso. Teve a manhã inteira pra mexer e quer mexer agora à noite, nem carro, nem caminhão. Meu Deus do céu. Deixa a gente até estressado. O meu Deus. Tico. Muito bom. Eu falei pra vocês A realidade de Madô Assim que abriu os olhos Madô ficou confusa O sonho fora muito real Olhou ao redor E só então percebeu Que não se lembrava De onde estava Não entendia como havia chegado Naquele peculiar espaço Estava págada Com a situação Usava sua calça de zoada preferida Com a cabeça do Baby Luke Gente, pela morte Usava Uma camiseta Baby Luke verde Com a estampa do mestre Yoda De Star Wars E o velho Daniel Star Vermelho Encontrava-se sozinho Naquela Naquela distinta E impecável alcova Tudo naquele espaço Era impecável Leite branco Até mesmo o leito No qual acordaram Apesar de aparentemente Ser feito de pedra Era confortável Tinha temperatura Tinha temperatura agradável Parecia macio O que era Irmão no quarto do lado Do lado da parede A parede reluzia Não havia nada Que parecesse habitual Sentou-se lentamente Pois sentia seu corpo pesado E uma leve tontura Olha, eu gosto de cachorro Mais tono Que vê se o cachorro latir E não manda calar a boca Eu odeio os tono Encontrava-se Não, tá doido Apesar da desculpa pra vocês Mas eu fico muito estressada Gente, muito Aqui tava no silêncio Vocês não tem noção Eu vou só ligar a câmera Do celular que acabou Eu que me iluminava aqui também acabou de estragar Eu tenho que rezar mesmo Meu filho pegou Aí foi Começou a ter mau contato Estrago Aí eu queria morar no meio do nada Onde tivesse só eu Meu filho, óbvio Meu filho, gente É uma bênção de Deus Eu não me atrapalhei nada Nada, nada, nada Tchau Tchau Seis 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 Silentamente, pois sentia seu corpo pesado E uma leve tontura Olhou ao redor novamente A procura de uma porta Não havia nenhuma Havia apenas uma parada anônima Ao lado do leito Que estava centralizado Na alcova Observou Adeseus dourados De formato triangular Fixados Em sua testa e na parte Medial do seu antebraço Teve o impulso de retirá-los Não sabia o que era aquilo Ao remover o adesivo Da testa Notou que o mesmo se assemelhava A um chip de celular Ele possuía Terminações douradas Era maleável Resistente E flexível Peço desculpa Para vocês Tá bom Eu quero trazer vídeo Para vocês aqui Todo dia Essa semana Porém Quando a gente fala Que vai gravar Tá bom Obrigada Obrigada Para quem chegou até aqui Um grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau